Fala pessoal, beleza? Estamos aqui hoje no Life for Speed com a minha rede, como sempre. Eu agora vou começar a fazer vídeo com VSCAN, que vai ficar mais da hora. Então, eu vou correr com esse carro aqui, que é a F1 BMW, que eu modifiquei. Vamos a correr 3 voltas aqui, no GOLD, que é a cidade... Não lembro, cara. Black. Olha esse carro, velho. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Ah, não, velho. Sai. O jogo é chato, mano. Tipo, não mostra quando vai iniciar o bagulho. Vai! Caralho! Então, vamos lá. Nossa, meu freio. Vai tomar no cu, ré. Esqueci de configurar freios. Isso. Assim, 60% aqui, ó. Pronto. Agora sim, o barato vai ficar louco. Finalmente. Tá corretinho do olho, ó. Okendo, ó meu olho, ó. Doidão. Chega de fazer, é... Atividades com o olho. Atividades no jogo, agora. Ah, tá. Beleza, né. Filha da puta, mano. Vai se foder, ô, porra. Nossa, senhora, que raiva, cara. Eu pego eles. Eu vou ficar resetando toda hora, não. Tomar no cu, velho. É, pior que eu vou ter que resetar. Vai tomar no cu. Velho. Que bosta, cara. Deixa o saco, mano. Vai empurrar a mãe. Se empurrar de novo. Eu vou atacar vocês na casa do caralho agora, velho. Vamos. Isso, se fode aí. Vai tomar com seus cu. Vai, consegue, vai. Vai que dá. Nossa senhora, tá ficando pra trás, assim. Tá merda. Simulador aqui é foda demais. Tá dando umas travadinhas? Sei como, mas tá dando pra você jogar mais leve que o CS, cara. Sério. No mínimo, ele é mais leve que o CS. Tô ficando em último, mas beleza. Ah, mano. Sério isso? Ah, não brinca, velho. Vai, volta. Caralho. Agora minha roda ficou torta. Sério isso? Não, não brinca. Preca. Rodaram? Se foderam. Tchau pra vocês. Não, mas eu tenho que bater o carro. Se não bate o carro, não tem que foder um pouco. O gráfico deste jogo não é tão feio assim, cara. É bem leve, mas bem leve mesmo. Nossa, velho, siga o caminho do... O cara rodou, velho. Rodei também. Tá porra. Todo mundo rodou porque estão rodando. Ahn? 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 Tô meio perdido. Quero que vocês se foda caralho. Vou acelerar esse vídeo. Talvez, velho. Tem que parar, né? Stop. obrigatório o que é o melhor hora para aí ó caralho caralho vai tocar coitado 3 3 vamos logo certo que você não vai logo ah caralho ah passei tchau para vocês eu tenho que ganhar essa corrida vai se fuder tchau roda aí vai você tem que rodar vai rodar ele é assim que vai rodar esse PC ou mais vai com certeza falei que derrotou sério é isso a porra nossa tá me chamando skype cara agora pode agora vai em segundo nossa senhora lag 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 sei lá eita negado é agora tchau pra você ai caralho a amante é isso ele tá fudido vai passar ele caralho ela não consegue nem correr direito quebrou o carro tchau pra você vai jogando single player tá no normalzinho no próximo vídeo eu vou jogar multiplayer vou fazer poucos vídeos de jogo aqui que eu vou fazer um um por uma semana eu vou fazer mais de cs de craftland que amanhã eu vou fazer da craftland eu queria fazer de santo cara mas não deu não deu certo ó se você se o seu sonho é ser youtuber se você gosta disso não desista não desiste cara não desiste de ficar de pc cara se os outros títulos é desistir disso que você tá querendo não segue os outros cara se é que você gosta você faz isso porque todo mundo fala que você é tontíssimo pra mim todo mundo fala que nós para com isso mas eu não vou parar é o que eu gosto é o que eu gosto eu vi os caras lá fazendo vídeo eu já nossa pensava nossa que fora fazer de ter inscrito tem uns caras que gostam de ver seus vídeos cara e eu acho isso fora demais então se eu sei se o seu sonho é isso não importa o seu pc cara é o meu pc tem que ter tudo que nem é o netbook cara tudo mais lixo que tem eu estou fazendo me lutando para fazer vídeo aqui ó pode perceber, olha, carregador quebrado cara é isso mesmo que vocês ouviram e eu estou fazendo o vídeo mesmo assim pra vocês terem uma ideia como eu não desisto do que eu quero e quando, se eu comprar um pc novo no fim do ano que capaz que eu compre vocês vão ver o que eu vou fazer nesse canal cara eu vou gravar só um jogo foda só vou continuar no AXS AXS GOF, não vai ser CS 1.6 não AXS Source, nossa vai ser foda pra caralho BF3 que eu tenho BF3 original porque eu peguei de graça na origem quando teve né outro jogo, tipo um dos outros jogos que eu tenho é, não cara, acho que só é esse mesmo bom, BF3 mas, cara, se você conseguir comprar esse pc vai ser muito foda, velho mas muito foda mesmo então é isso que eu falo, cara se você gosta de fazer isso, não desiste, velho vai em frente, você consegue eu comecei o canal quando eu tinha alguns inscritos já porque antigamente a gente tinha ouvido uma é tudo uma bosta, tipo música só sem vídeo, sem voz, bosta nenhuma daí eu tava com 9, por aí, 17 inscritos, acho que menos daí hoje eu tô com 37, cara e você acha que eu tô triste por causa disso? e se não tiver aumentado um pouquinho porque sempre aumenta por isso que eu peço se inscreve aí no canal, velho pra ajudar eu porque é o que eu gosto de fazer fazer vídeo, cara é o que eu, sei lá é o que eu curto fazer cara, se eu conseguir um canal grande pelo menos assim não tô me achando nada se eu conseguir um canal de 50 mil inscritos cara, eu ia sei lá, velho eu ia focar no canal mesmo pra fazer vídeo no YouTube e eu ganha a corrida ganhei isso aí bom então esse foi o vídeo de hoje Live4Speed espero que vocês tenham gostado porque siga aí a mensagem que eu falei se é o que você gosta se é o que você gosta se é seguir, segue em frente então é isso deixa o seu like se inscreve no canal pra ajudar aquela força e um abraço falou